A separação das repúblicas após 1991, com a dissolução da União Soviética, corroborou para a criação de identidades nacionais de cada um desses países, em diferentes culturas. Como isso é visto pela literatura? É difícil de dizer, porque cada república é diferente. Por exemplo, as repúblicas, três repúblicas baltivas, que entraram na União Soviética um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, por causa do pacto que está no Festa. E que dividiam a Europa Oriental, eles sempre estiveram, assim, bastante independente, exploram identidade muito forte dentro da União Soviética. E agora são vistas pela literatura, pelo todos, como os países completamente modelos, e completamente, assim, independentes. Eles terminaram o mais rápido possível esquecer a experiência cinquenta, bastante traumática. E isso foi um processo muito positivo. Enquanto, por exemplo, repúblicas ex-repúblicas cinquente, repúblicas asiáticas, das graças central, por questões cristãs, por questões cristãs, eles, depois da independência, eles se tornaram, ao contrário, países com vores de regiões, assim, orientais, sabe, orientais, mas ficaram também muito longe. A Rússia, a Rússia, a Rússia, a Rússia, a gente tem tantos problemas. Mas longe, em termos de... Em termos geográficos e em termos, também, culturais, porque as culturas islâmicas, são formadas, e eles se reclamaram o islamismo bastante, assim que for, e ficaram assim fora, eu diria, dos interesses culturais, políticos, sociais. Hoje a gente consegue dizer que, então, a gente tem os países do Báltico, que são mais europeus, que sempre foram mais europeus. Os países mais asiáticos, que hoje têm até uma religião diferente, que já seguem o islamismo. E os países centrais ali, que ficam entre Polônia, Ucrânia e Rússia. São esses três blocos. Esse bloco central de Bielorússia, de Ucrânia, eles são mais próximos da cultura russa? Sim, certamente. Porque sempre, durante esses séculos, a mesma cultura, o mesmo povo, a Rússia, começou a história da Rússia, que agora é a capital do Ucrânia. E nós temos muito, muito, as diferenças de idiomas, que são entre Rússia e Bielorússia, que são finíssimas, sabe? Como o dialeto russo-utraniano, já um pouquinho maior, mas também, ao meu ver, assim como eu vejo isso, há povos cristãos assim, sabe? Pobres irmãos? Sim, sim. Interligados pelos serados. Você sabe quando árvores, durante os países, já se misturaram tanto, e você não pôde, você pôde, você pôde, você pôde. Perfeito. E lá em 1991, haviam grupos que eram contrários ao fim da URSS? E como foi esse processo de desligamento dos países? Não, sabe? Eu não sei, nos países não posso dizer nada, mas tinha um golpe, uma tentativa de golpe militar. Nos dias de 2019, de 11 de agosto de 1991, quando o Garibatio foi preso, o Garibatio já reconheceu com a família, com a sua esposa, ele esteve na criminalia de filhas, e os militares, os generais, ligaram ao poder em Moscou, o Garibatio ficou preso, e eles anunciaram a volta à União Sulitica. Eu fui três dias para o Isadema. Um golpe militar, graças a Deus, não deu certo. avidas. . . . . Obrigado.